e aqui ó 3 quilos 150 mais ou menos então então são 2 ml e meio para animais de até 5 quilos hoje é 15 de setembro de 2021 quarta-feira dia 9 de setembro o brasil jogou contra o Peru deu 2 a 0 pela eliminadoras da copa do mundo e gol de Everton Ribeiro e de Neymar esse aqui é o machinho nasceu 31 de julho de 2021 está com pedra de 45 dias hoje já tomou a vaca já foi bem refugado com 15 dias com 30 dias agora com 45 dias beleza vou botar aqui pronto pronto pronto